Cristal do Homem Cristal do Homem O que está acontecendo? Força Maligna Ataco do Homem Chefão Inimigo 5 Oh . A Double Chief . A Double Chief . A Double Chief . Que DARK . Siga o Cachando . Siga o Cachando . Siga o Cachando A profissão de Elias subiu para o nível 3 e um monte da White também.